Vem aí, Juju Magalhães. Música Música MC Juju Magalhães. Você mora onde? Deixa eu tentar lembrar. Você também não sabe. Sapopemba. Não. Vila Industrial. Não. Vila Ema. Também não. Santa Amaro. Também não. Eu moro aqui no Brasil. No Brasil. Você sabe o nome das suas bailarinas? Isabela. Chama elas. Isabela. Isabela. É. Sabine Maria. Isabela. Música maestra. Qualquer dia eu te sequestro e te levo comigo Cativeiro desse clima e vai ser meu coração Se eu pudesse te botava dentro de um potinho Pra ninguém encostar no meu mozão A distância não dá pra te esmagar Vou ter que apelar Quer matar minha saudade? Giovana. Música maestra. Música maestra. Música maestra. Música maestra. Música maestra. Desse clima e vai ser meu coração Se eu pudesse te botar lá dentro de um potinho Pra ninguém encostar no meu mozão A distância não dá pra te esmagar Vou ter que apelar Quer matar minha saudade? Então faz o seguinte, me abraça Até 2020 Quer matar minha saudade? Então faz o seguinte, me abraça Até 2020 Me abraça Até 2020 Quer matar minha saudade? Então faz o seguinte, me abraça Até 2020 Até 2020 E aí Olha! MC Juju Por que você é fã? MC Juju Magalhães Tem que ser só MC Juju Que vem no programa do Raul Tá bom MC Juju, né? É Ô vovó, o dia, você tá precisando de outra secretária? O que você quer? Você tá precisando de outra secretária? Não quero não, não preciso Você tá precisando de uma secretária? Tá sim, viu pai? Nós estamos precisando de uma nova secretária Não precisa não, tá bom Você tá secretária? Não, eu sou a secretária dele E você é minha secretária Pode ser, mamão Juju Você é minha secretária Pode ser, mamão Juju É o seu crachá dela É bonito o crachá dela Tem que ser pra ser secretária Parece a Eliana pequenininha Ô crachá dela Cuidado pra não estragar, viu? Hein? Porque daqui a pouco O que você acha de ser secretária dela? Pode ser Dela? Eu não quero, eu não preciso Então por que você pediu? É, foi eu, né? O que você acha de ser tua secretária? Nem um pouquinho legal Mas você pediu Você tinha pedido Você mesma pediu Olha! Mas eu não quero mais Eu tô falando que aí tem muita fofoca, viu? Por isso que arde a língua Muita fofoca Eu não comi pimenta, mãe Você pediu pra ela ser tua secretária? É verdade Mas eu não quero mais Mudou de assunto? Mudei Pediu e agora mudou de assunto Por quê? Sim Por que você não quer mais? Pé, não Deixa ela ser tua secretária Assim você não vem mais Ela fica aqui O vovô Raul Vocês gostam de mim? Sim Querem que eu fique? Sim Querem que ela seja minha secretária? Não Viu? Não, não Você viu o que elas falaram? Vocês querem que ela seja minha secretária? Sim Ih, sim Viu? Vocês querem que ela seja minha secretária? Sim Sim Vai embora daqui Então vai embora Ô, 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 ô Você vai embora? Eu não quero que ela seja minha secretária Eu vou chorar Isso, você vai embora Dá o seu crachá pra ela Volta, 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 volta Calma aí Seu nome é Gigi Magalhães, né? Então por que aqui não tá escrito Gigi Magalhães? É Juju Então, mas não interessa Porque aqui tá escrito Alice Monteiro É porque é seu Então eu não vou te dar Porque tá escrito Alice Monteiro Alice Monteiro Programa Raul Gigi Mas também podem fazer pra mim Mas não vão fazer Isso vai ficar te rolando Porque demorou um século Pra fazer isso daqui pra mim Só vai te... Não tem problema Pelo menos eu vou ganhar Essa menina é embusada Não tô, não Tô perdendo a paciência Olha a cara dela de ousada Ela é o quê? Meu Deus Olha a cara dela de ousada pra mim Você gostou dela? Não Não fala isso Não Viu a plateia? Ela é sua amiga Dá um abraço, vai Eu nem pedi em amizade Dá um abraço pra ela Pai, eu vou chamar a Cristina Rocha aí Vai Quem no programa Quer ir no programa da Cristina Rocha? É, tem que ir Quero Quer? Eu vou ficar lá sentada No caso de família Não é que é assim? É caso de família Eu vou ficar lá sentada no banco E vou falar Ela quer roubar o meu lugar No programa Raul Gigi Eu não quero não Eu só tô pedindo pro vovô Raul Gigi Se ele deixa Mas não precisa Tem que pedir pro Raul Gigi E olha lá Porque o Raul Gigi É meu empresário Vai que ele não deixa você ser Ciumeira 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 Vai pra lá Vai pra lá Se não Se você pedir mais uma vez Eu não olho nem na tua cara de ousada Ela é engraçada, não é? Ei? Ela é engraçada? Ela ficou com ciúme, né? Ficou Ei? Ficou E ela pediu pra você se secretar dela? Pediu, mas é melhor você deixar Não fala aí Ninguém vai ouvir É melhor você deixar eu ser sua secretária Tá certo Vamos ver isso Fala MC Rapa Original O que você achou dela? Muito maravilhosa a apresentação De verdade Gostei da dança Da música De verdade Parabéns Obrigada Que você realize todos os seus sonhos De verdade Magal Eu gostei da música escolhida, né? Juju Magalhães Me abraça até 2020 Imagina, vovô Ficar abraçado até 2020 Mc Bola Gostei muito também Eu gostei muito também Acho que ela fechou com chave de ouro O fim da música Achei muito legal As duas dançarinas muito bem ensaiadas Gostei bastante também Parabéns Tá bom Pode ir pra lá Final